Conteúdo jurídico gratuito e de qualidade. Programas especiais em jornais ao vivo de segunda a sexta. E estamos por aqui também. Nas redes você curte, lê, compartilha e se informa sobre diversos assuntos. Tudo isso aqui na Palma da Mão. E durante a correria do dia a dia, aproveite para ouvir a gente aqui na Rádio Justiça. Ouça, leia ou assista. É você que escolhe onde, quando e como quiser. Rádio e TV Justiça, agora juntos.